Aviso de tsunami, grau de severidade crítico. Justo agora, quando a gente tá aqui, que é bem, acontece isso, velho? Eu não quero, eu quero minha mãe. Uma das coisas que mostrava quando ia ter um tsunami, é quando o mar estivesse recuando, porque o mar chegava até aqui. Agora, ele tá muito lá pra trás. Rapaziada, é o seguinte, eu acabei de acordar, tá? Eu, a Natália, o Vini, todo mundo acabou de acordar. A Natália acabou de receber ali um aviso. Aviso de quê? Da defesa civil, né? Gente, é um aviso da defesa civil. Há alguns dias atrás, isso aqui tava balançando muito. Aquele negócio de vidro. Sim, é uma cortina de vidro que tem ali fora, por exemplo. A gente recebeu um aviso de perigo disso, beleza. E aí, hoje, eu fui entrar pra ver o clima que dá pra quietar. Simplesmente, recebo isso aqui, ó. Eu tirei um print. Aviso de tsunami, grau de severidade crítico. Início dia 31 do 8. Hoje é dia 31 do 8. Meu Deus do céu, velho. E aí, passou no jornal, que é simplesmente a defesa civil, junto com a marinha, falando simplesmente pra gente ir no supermercado, fazer compra e ficar em casa. Meu Deus do céu, velho. É a pior fórmula. Não, como é que compra que a gente faz? Eu acho melhor a gente ir embora daqui. Véi, eu tô com muito medo. Não, meu bem, a gente tem que fazer a compra. Mas é que, e se a gente só pegar as coisas, juntar nossas coisas e ir embora daqui? Mas eles falaram pra não fazer isso, porque tá tudo com trânsito. Como assim, tá tudo parado? Tá todo mundo querendo ir embora? Lógico. Pelo que a Natália falou, tipo, as saídas da cidade, entendeu? Pra todo mundo não desesperar. Não, não, mas peraí, peraí. Vocês estão querendo dizer que a gente tá preso aqui? Que a gente não vai conseguir sair daqui? Parece que é isso, a cidade, tipo assim, aqui na cidade tá tranquilo. Agora nas vias, as BRs e tudo mais, tá tudo parado. Não tem como sair. Aí é mais perigoso ainda, porque você vai lá dentro do carro, no baixo. Aqui pelo menos a gente tá num prédio alto. Meu Deus. Tá, tá, vamos fazer essa compra então. Eu vou pegar minhas coisas, a gente faz essa compra. Mano, eu não tô acreditando, rapaziada. Não tô acreditando. Deixa eu só tentar mostrar aqui. Deixa eu ver como é que tá. Olha só, rapaziada. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Ó, essa é a praia. Essa é a cortina de vidro que a gente falou pra vocês, que fica balançando muito. Toda essa cortina de vidro. Olha a praia. Olha só. Ai, tem muito navio, mano. Tem muito navio. Como é que esses navios vão fazer, velho? Tá estranho isso. Parece que nem todo mundo recebeu esse alerta, tá ligado? Tem, tá passando vários helicópteros. Eu não sei se você ouviu. Ó, passando um agora. Mas é que por que tem gente na praia? Eu não sei, meu bem. Tem gente que não sabe o que tá acontecendo. Eu sei que eu percebi. A gente tem que avisar, a gente tem que avisar. Todo mundo tá na praia agora. Eu também. Vamos focar em fazer a compra e voltar pra casa, que foi o que foi pedido. Tá, tá, tá. Vamos lá fazer a compra e a gente... Olha ali o helicóptero sobrevoando o mar. Pronto, eu preciso saber. Caraca, deve estar passando. Ali, ó. Dessa passando. É verdade. Não sei se dá pra vocês verem, rapaziada. Tá indo pro fundo o helicóptero. É mesmo, mano. Tem o helicóptero ali. Você tá gravando pro seu canal? Tô, mano. Eu tô desesperado mesmo. Meu Deus do céu. Mano, avisa todo mundo. Amor, vamos. Vamos lá comprar os mantimentos. Vamos comprar os mantimentos que a gente precisa pra pelo menos ter tudo aqui dentro, tá ligado? Pelo menos vai ter vida, vai ter tudo que a gente precisa pra se for realmente, se isso acontecer, a gente consegue passar tranquilo. Rapaziada, chegamos aqui no carro. Ai, vamos entrar. Cara, vamos rápido. Amor, eu tô meio apreensivo, véi. Tô desesperada, meu bem. Eu não queria estar aqui, véi. Eu ainda, tipo assim, eu ainda não tô conseguindo raciocinar. Eu também não. Eu não tô entendendo nada. Tipo assim, não faz sentido. Eu nunca vi tsunami no Brasil. Nunca. Na minha vida. Eu também nunca vi isso, mano. É injusto agora, quando a gente tá aqui, que vai acontecer isso, véi. Eu não quero, eu quero minha mãe. Amor, que minha mãe, não. A gente agora tem que encarar o negócio, encarar o problema. Não, pelo amor de Deus. A gente vai, compra comida e fica de boa. Se falaram pra comprar comida e ficar de boa, é porque às vezes o tsunami não vai destruir. Se bem que a gente tá na frente do mar, né, mano? A gente tá na linha de frente do negócio. É, o problema é que nós sempre pegávamos, nós é os primeiros aqui, mano. Mano, não, vamos ficar com o carro. Não vamos pensar no pior agora, não. Bora lá, vamos fazer essa compra, vamos comprar tudo que a gente puder pra manter. Gente, olha isso. Tem polícia ali passando, tem muito carro aqui, muito carro mesmo. Não tá dando, sério. Olha lá. Eu tô vendo uns negócios ali no mar, uma espécie de onda, um reboliço ali criando no meio do mar, ó. Realmente. Tá muito estranho, véi. Tá muito estranho. Vamos lá comprar esse negócio logo. O que me estranha, principalmente, é ter muita gente que parece que nem sabe o que tá acontecendo, tá ligado? Mas é que esse tanto de carro não tá normal, não, véi? Não tá normal. Não passa esse tanto. Rapaziada, chegamos aqui no supermercado e o que eu tô estranhando é que realmente, tipo assim, muita gente não tá desesperada igual a gente. Tipo assim, eu não tô vendo ninguém correndo. Sério, eu não tô vendo ninguém correndo desse jeito igual a gente, véi. Sim, é porque eu boto fé que algumas pessoas sabem e outras não, mas por que que ninguém tá avisando esse pessoal que vai ter um tsunami? É, véi, tá muito bizarro. Gente, chegamos aqui. Vamos pegar aqui agora as coisas? Mô, pega papel, pega papel, pega papel. Eu vou pegar, sei lá, tem garrafa de água aqui que dá pra pegar ou não. Aqui, ó, açúcar, pacote de açúcar bem grande, porque isso aqui a gente pode precisar. É energia, açúcar, é energia, não é? Isso, isso mesmo, ó. Pega esse negócio mais importante. Arroz, cadê? Cadê a arroz, meu bem? Não sei. Farinha? Não, coisa que não estraga, coisa que não estraga. Pipoca. Pipoca, pipoca é importante. Amor, amor, você tá percebendo? Que ninguém tá percebendo? Sei lá, tá todo mundo muito estranho. Será que não foi avisado, tipo, no noticiário? Onde você viu esse aviso? No coisa do celular. Tá, mas enfiaram pra você? É, ué. E por que não enviaram pra todo mundo? Sei lá, meu bem, eu não sei ainda. Talvez a gente querem, sei lá, dar desespero nas pessoas. Mas tá todo mundo tão de boa. Gente, isso tá estranho, só tem nós desesperado aqui. É, é. Tipo, o resto da galera tá tudo de boa. Ó, eu não sei, eu sei que a gente tem que comprar as coisas. Acho que vamos embora, gente. Tá, vamos comprar tudo e arrachar tudo que a gente precisa. Rapaziada, tamo indo embora agora. Já saímos do supermercado, colocamos a minha compra toda no porta-malas lá. E, mano, é o seguinte, amor. Eu acho que eu vou avisar a galera. Eu vou avisar a galera na rua. Não tá fazendo sentido, amor. Ninguém tá fazendo nada. Ninguém tá, 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 desesperado igual a gente. A gente chega em casa. Eu vi poucos carros correndo igual a gente. E poucas pessoas do supermercado correndo pra pegar a compra igual a gente. Viu que tinha gente correndo? Deixa eu te falar. A gente vai pra casa. Depois a gente chega em segurança, a gente pensa em avisar as pessoas, entendeu? A gente posta, sei lá. Mas, aqui, esse alarme que chegou pra você, ele é real? É? Ele é de verdade? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou lá na praia. Que isso, meu bem? Eu vou na praia e eu vou olhar se tem isso mesmo, se tá rolando isso mesmo. Mas não dá pra você ver se vai rolar. Você tá achando que o tsunami vem naquelas ondinhas pequenas, vem lá de trás. Uai, mas deve ter algum aviso no mar, assim, sei lá, a natureza deve avisar de algum jeito. Sei lá, tá forte? Não, é, algum tipo de, sei lá, de coisa que acontece antes de todo o tsunami. Sei lá. Não, eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada. Realmente tá estranho o fato de, tipo, poucas pessoas tá assim igual nós, entendeu? Sim. Tipo, se passou no jornal, era pra mais gente ter visto. Exatamente, exatamente. Não, eu vou, eu vou olhar. Vou, vou na praia, vou pisar na areia ali e vou sentir como é que tá o mar, véi. Apaziada, acabei de vir na praia aqui, que eu falei que eu ia vir pra ver como é que tá, tá ligado? Eu quero ver como é que tá essa praia aqui, porque é o seguinte, mano. Se vai ter um tsunami, era pro negócio tá bizarro. E olha isso. Olha como que tá, mano. Bem que eu tô sentindo um vento. Eu tô sentindo um vento vindo mesmo, mano. Sabe uma das coisas, eu tinha visto num programa de televisão, não sei se é verdade. Uma das coisas que mostrava quando ia ter um tsunami, é quando o mar estivesse recuando. Por isso que eu quis vir aqui, entendeu? Mano, por incrível que pareça. Olha só. Se for olhar aqui, o mar chegava até aqui. Agora ele tá muito lá pra trás. Muito. Tipo, nos vídeos últimos que a gente fez. Vocês vão perceber que o mar não tava tão pra trás assim, tá ligado? O mar recuando. O mar recuou demais, amor. Eu tava lá, velho. E normalmente quando recua assim, é tsunami, tá? Quando recua assim, é tsunami. Olha o tanto que ele recuou, mano. O tanto. Tipo assim, aqui tá sendo tipo o limite que ele tá chegando, tá ligado? Ele tá, na verdade, lá no fundo mesmo. Tipo assim. Amor. Realmente, eu acho que choro demais, tá? Tá puxando demais. Sinceramente, vamos correr. O mar tá puxando muito pra trás. Isso aí, com certeza, pelo que eu vi no programa de televisão, isso é coisa de estuda mesmo. Vamos voltar correndo e vamos continuar fazendo a nossa mala. Bora, bora, bora. Gente, é o seguinte, chegamos aqui, tô catando todas as coisas que a gente puder aqui, porque, mano, agora é ir embora. Sério, o mar já puxou demais. Puxou muito, vocês não têm noção. Eu não sei. A gente vai embora, você tá doida? A gente vai entrar no carro e vai embora. Não vou ficar aqui. Do nada. Amor, não tem como, a gente não vai ficar aqui, sério. Eles falaram pra gente ficar. Só que, amor, vai vir um tsunami. Eles devem ter falado porque acharam que a gente não tava na linha de frente. Mas a gente tá de frente pro oceano, de frente. A gente tá numa posição que é perigosa, a gente tá de frente pro mar, amor. É melhor a gente sair daqui de verdade. Nem que a gente pegue o carro e vá pro interior, lá. Tá, junta os seus. Amor, me ajuda a juntar o nosso e vambora. Tem que juntar tudo isso aqui que a gente dormiu na sala hoje. Meu Deus do céu. Rapaziada, vocês não vão acreditar, velho. Vocês não vão acreditar. Tudo isso não passou de uma trollagem da Natália, velho. Não, amor, vem cá. Ó, filho, na moral, mano. Tô muito chateado. Na moral. Eu já tava com... Não, é, a gente já tá... Não, amor, na moral, velho. Eu achei sacanagem agora, sério. Essa trollagem foi sacanagem. Foi a trollagem mais épica do meu canal. Nem era pra vocês terem gravado. Foi épico, foi lindo. Você tava gravando isso tudo? Lógico. E aquele aviso lá, aquele aviso? Amor, as minhas trollagens são épicas. Só dá pra ver quem assiste os vídeos. Eu fiz no Photoshop, eu mandei... Aquele avisozinho foi no Photoshop, você vê? Mostrei vocês dormindo. Gente, foi épico, juro. Foi épico? É isso que ela tá lá. Foi épico. Não, mano, eu tô bolado. Não, de verdade. Agora você vai fazer o seguinte, você vai desarrumar tudo que a gente pôs na mala, porque a gente pôs um monte de coisa na mala querendo ir embora, você vai... E por que a gente fez aquela compra gigantesca no supermercado, hein? Ó, a compra, a comida não vai desprezar, porque a gente vai comer, a gente leva embora. São só alimentos não perecíveis. Não tô acreditando. De verdade, eu não tô acreditando. Eu nunca acordei tão desesperado. Eu também não. Eu nunca acordei tão desesperado. Do lado. Não, juro, eu tô até... Por isso que ninguém tá nem ligando, tipo assim... Todo mundo de boa. Todo mundo tá de boa na rua, no supermercado, nos lugares. Aí, tipo assim, eu chegava pra perguntar... Ah, amor, vamos contar pra galera, porque a galera, pelo visto, não tá sabendo. E a Natália, não, não vamos contar, não, tal. Por isso que você ficava desse jeito. Toda hora ela falava, quando a gente falava assim... Não, mas a galera tá tranquila, vinha e falava por cima. Não, não, vamos, vamos. É, tipo assim... Mudava o assunto. Lindo, foi linda essa trollagem. O mar me ajudou, as polícias passando. Hoje tá movimentado, não sei por que a cidade. Foi lindo, foi épico, entendeu? Não gostei. Não gostei. Não gostei. Tá? Não, sério mesmo, rapaziada. De verdade, eu tô nem acreditando que eu caia nessa trollagem. Você sabe o que eu vou fazer? Vou é voltar a dormir e não tô nem aí, mano. Não caio mais em nada que a Natália falar comigo. Nada. Qualquer coisa que a Natália falar comigo, eu vou tentar sempre botar um pé atrás. Tá ligado? E cuidado, amor. Porque, ó, quando for alguma coisa de verdade, eu vou acabar não acreditando em você. Vai, sim. Vou acabar não acreditando em você. Pode tomar cuidado, tá? Vou finalizar esse vídeo por aqui, porque não é nem pra eu estar gravando. Eu sendo trollado e eu passando vergonha desse jeito, entendeu? Tamo junto, rapaziada. Então, o canal do ouvido e da Natália também tá aí na descrição. E é isso. Tchau. 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 Tchau.